Pézão de manga, gente, que eu peguei um monte de manga, eu vou mostrar pra vocês. Tem quatro pés de manga, ó. Na estrada, do lado de um posto de gasolina, nós paramos o carro aqui, ó. Estão comendo manga e pegando. Abre aí, nego, vamos ver, vamos mostrar aqui. Olha aqui, a nega da mãe, oi filha, tá gostoso. Ei Alice, a cara da Alice. Ei Lulu, quer manga Lulu? Eu já tava comendo um monte de manga. Só um pouquinho, só pra nós experimentar. Cara, toda melada, pegando manga e se divertindo. Comendo manga na beira da rodovia, gente. Olha aí, os carros passando e olhando nós pegando manga e nós aqui. Tchau Léo! Tchau! Gente, vai o amanguinho aí. Vou subir ali no pé ali. Meu marido vai filmar pra vocês eu subindo ali. Gente, não tem igual essa manguinha daqui, viu? Qual o nome daqui, Juninho? Aqui é Visconde já, não, né? São Geraldo, Minas Gerais, gente. Vou passar o endereço certinho pra vocês virem aqui pegar. Mas deixa pra nós, né? Né, Juninho? Olha lá, Mata. Oi, ei Lulu. Vamos subir, Lulu. Oh my God. Essa blanca é a barca. Ninguém viu. Vamos balançar. Vai de baixo. Vou subir aqui. Ah! Cedo. Uhul! Não, eu tô comendo a manga. Como é que eu acho que pôde aí nesse pé? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.